Muito bem, estamos nesse episódio especial, trazendo uma breve meditação bíblica que possa trazer elevo espiritual para a sua vida. E hoje eu quero meditar com você no Salmo 37, versículo 5, que diz o seguinte, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. É muito interessante a gente perceber o quanto esse texto é pregado muitas vezes no meio evangélico, sem que as pessoas realmente entendam o que ele quer dizer. E para que a gente possa entender claramente tudo o que está aqui no versículo 5, precisamos retomar alguns versículos desse mesmo capítulo. Por exemplo, precisamos entender alguns verbos que aparecem aqui no Salmo 37. O primeiro deles está no versículo 3, que é o verbo confiar. E esse verbo confiar, essa palavra, traz a ideia de ter segurança no Deus que você ama, que você serve. No versículo 4 há o segundo verbo, que é o verbo agrada-te, o verbo agradar. Ele se refere a ter prazer no Senhor. Sim, é muito importante que a gente entenda que o Senhor nos ama. E quando confiamos nele, podemos também nos agradar nele, tendo prazer nele, porque tudo lhe fará para nos abençoar. No versículo 5, então, temos o verbo principal, que nós já lemos, que é o verbo entregar. E nesse verbo entregar, nós temos o sentido de deixar rolar, abandonar. A imagem que me aparece à mente é como se eu estivesse no penhasco, tem uma pedra muito pesada, muito mais pesada, inclusive, do que eu. Eu empurro essa pedra para que ela role, morro abaixo. E então, quando eu faço isso, eu estou entregando o meu caminho. Eu estou entregando a minha vida, a minha visão de mundo, o controle da minha vida para Deus. O terceiro verbo que aparece neste salmo, está no versículo 7, que é o verbo descansar. Quando o texto diz, descansa no Senhor. E aqui traz a ideia de silenciar-se. Descansar estando silenciado. Ou seja, simplesmente esperando que o Senhor trabalhe, e confiando de que Ele vai, de fato, fazer a diferença na minha vida. E por fim, o último verbo aparece aqui no versículo 8. É o verbo deixar. E aqui a ideia é deixar cair, abandonar. Então, eu espero que você tenha entendido e aproveitado o significado desses cinco verbos que aparecem aqui no salmo 37. E esses verbos, quando são observados por nós, eles trazem grande diferença na nossa própria vida. E antes de encerrar, então, esse pequeno episódio, esse episódio especial, que vai trazer alento para a sua vida cristã, eu quero, então, orar com você. Pai querido, eu te exalto por estarmos meditando na tua palavra nesse momento. E eu peço a ti, que junto com o meu ouvinte e com a minha ouvinte, que todos esses cinco verbos que aparecem aqui no salmo 37, esses verbos possam ser experimentados por mim e pelo teu servo ou pela tua serva também, que me ouve agora. Que o Senhor nos abençoe, nós te pedimos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Muito bem, espero que você tenha apreciado bastante o nosso rápido estudo bíblico e meditação para esses dias difíceis que vivemos aqui no ano de 2021. Que Deus abençoe a sua vida e os seus estudos. Paz e bênçãos.